E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí de Moon Online, estou aqui no site oficial da WebZen e esse vídeo aqui pessoal é mais para bater um papo aí junto com vocês, passar um pouquinho da minha visão sobre essas atualizações, porque todo mundo está na expectativa de ter o Speed Server, está todo mundo vendo que está tendo resgate de alguns itens, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito da experiência que eu já tive com a WebZen, do que acontece, o que a empresa faz, que ela deixou uma nota ali pessoal, falando que alguns itens resgatados iam ter uma durabilidade curta, resumindo, você tem que usar esses itens antes que eles expirem, né? Então é mais ou menos voltado a esse assunto, esse vídeo aqui, tá pessoal? Para quem não assistiu, vai lá, assiste um dos vídeos recentes que eu fiz, que é da Season 18 Parte 2 Update, eu falo exatamente sobre tudo o que a WebZen soltou até o momento, né? Que são aí o novo mapa, os novos brincos, né? Então eu explico tudo certinho no vídeo, né? O novo item Max, falo um pouquinho sobre o All in One, entre outras coisas, está tudo nesse vídeo aí, tá? Mas nesse aqui a gente vai dar ênfase exatamente nessa etapa aqui, ó, a gente descer aqui para baixo, ó, tem New Season Red, né? Que é para você resgatar alguns itens, Gold Channel por 3 dias, Unidades de Ball, a gente tem esse resgate aqui para Beginners, né? Que é Iniciantes, ó, Beginners e Returners, né? É jogadores que estão iniciando agora e jogadores que estão retornando aí para o game, né? E aqui embaixo a gente tem outro tipo de resgate, que é o Boost Itens Supply, né? Então tem essas três coisas. Então eu queria falar voltado a esse assunto aí, sobre essas três recompensas, tá pessoal? Então peço para vocês aí, encarecidamente, deixa aquele likezão, pessoal. Isso ajuda demais o engajamento, caso você não for inscrito no canal, estar se inscrevendo aí no canal, hein? Ajuda pra caramba também, conto muito com vocês. Principalmente o likezinho aí para o YouTube entender que o vídeo está sendo relevante, o vídeo está sendo bom, beleza? Dado esses recados aí, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho desses packs aí e a gente prestar bastante atenção para fazer da melhor maneira possível. Bom, então a primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Esse evento aqui, ele começou dia 16 de janeiro, tá? É 16 de janeiro e vai ficar até dia 6 de fevereiro, tá pessoal? Então a gente tem três semanas rolando esse evento aí, tá? Então para você clicar aqui em claim e resgatar, você tem três semanas para fazer isso, tá? Então não precisa ter pressa. Essa é a primeira coisa aí que você tem que estar ligado, né? Que não precisa ter pressa para resgatar isso daqui. Aí, ó, primeira coisa que eu queria falar para vocês é esse, ó, attention, tá vendo? É, você não pode participar do evento depois dele ser finalizado. O que que quer dizer aqui? Que o evento acaba dia 6, aí rola a manutenção, né? Dia 7 você já não consegue participar. Mas se você vir acessar aqui o site, ele vai entrar, vai estar o claim aqui ainda, pós o evento, né? Dá para você fazer esse trâmite para você acessar essa página. Porém, você não vai conseguir colocar em claim mais, não vai conseguir fazer o resgate. Então essa primeira etapa aqui da frase quer dizer isso. Se passou o time, né? Depois do dia 6 de fevereiro, você não consegue resgatar. Beleza. E, né, as recompensas podem ser adquiridas somente uma vez por conta. Então você clicou aqui em claim somente uma vez por conta, né? Logou sua conta, colocou aqui o resgate, já era. Não tem como refazer esse processo, né? Pegar 3 dias de gold, depois pegar mais 3, não tem como. Somente uma única vez. E aqui embaixo, ó, as recompensas serão deletadas depois de 30 dias. É isso aqui que pegou, né? Então 30 dias aí. Vamos supor, hoje. A qual você está vendo esse vídeo, você clica aqui em claim na sua conta e você resgata os 3 dias de gold, né? Então a partir desse momento que você resgatou e foi lá pro X Shopping do game, você tem exatamente 30 dias pra você usar esses itens aqui. Se você não usou dentro desses 30 dias, ele vai sumir do X Shopping e já era. Acabou, né? Então vamos supor que... Então, e se você, né? Com essas recompensas aí, não chega a tempo no Speed Saber? Lascou, né? Então esses 3 dias ficou em vão. Então qual ocasião, né? Essa dica que eu queria dar pra vocês. Qual ocasião seria legal você pegar esse gold channel? Nas suas contas, que você não vai usar no Speed Saber. Por exemplo, eu tenho o meu WW, que é o meu personagem principal. Se eu, por ventura, quiser colocar ele no gold channel, eu não preciso ficar esperando até chegar o último dia, que é 6 de fevereiro, pra resgatar e ter esses 30 dias aí, né? De prazo, né? Porque se eu resgatar somente dia 6 de fevereiro, vai até março o prazo. Olha só a diferença, né? Até março eu consigo aí ficar lá no X Shopping com essas recompensas aqui. Agora, se não é um personagem que eu quero jogar Speed Saber, né? Que eu já tenho ele ali, no caso que eu dei o exemplo do meu WW, eu simplesmente posso resgatar qualquer hora e usar dentro desses 30 dias. Uma coisa de experiência aí, pessoal, jogando o Moon Online há muito tempo aí, o GMO. A WebZen geralmente esquece de colocar esse prazo, tá vendo? Ela colocou 30 dias pra você utilizar o item. Às vezes ela lembra, às vezes ela não lembra, enfim. Às vezes você, caraca, tem 30 dias pra mim usar esse gold channel. Aí você não usa, você percebe que passou os 30 dias e o item continua lá no X Shopping. Pô, peraí, mas tinha um prazo, né? Por que que não sumiu? O estagiário da WebZen, né, pessoal? Vocês sabem que o estagiário trabalha daquele jeito. Só que não dá pra gente contar com essa sorte, né? De o item não ser deletado. Pode ser que o estagiário lembre, pode ser que o estagiário não lembre. Então vai de cada um, né? Então depende da sorte. Só que, pela lógica aqui, pelo site, em 30 dias, expira, né? Acabou o item, some. Então você tem que usar antes. Beleza, esse primeiro item aqui, resumo de tudo isso que eu falei. Esse primeiro item aqui da New Season, é bom você resgatar. Caso você estiver pensando em Speed Saber, você resgatar lá no dia 6. Antes da manutenção, você vem ali na sua conta, coloca um claim, pronto, golaço. Você tem um mês aí, você vai ter até março pra ficar, pra usar esses itens aí. Então, golaço, né? Não precisa resgatar agora. Deixa pra depois. Se o Speed Saber, de repente, vem antes, a WebZen antecipa, enfim. Não dá pra gente saber porque ela não é tão transparente. Se for antes do 6 de fevereiro, esse evento vai estar rolando ainda. Você vai e resgata e usa ali no Speed já. Deu pra vocês entenderem mais ou menos a sacada, né? Indo aqui pra baixo, tem o Beginners e Returns Support, tá? Isso daqui, pessoal, é o seguinte. O Beginners é quem fez a conta recém-criada, né? Você foi agora visando o Speed Saber. Vamos fazer aqui, por exemplo, a WebZen. Você foi lá na empresa WebZen, Mua Online. E você quer criar uma conta pro Speed Saber. Você vem aqui, registrar-se. Você criou a sua conta aqui e tal. Fresquinha, conta novinha. Aí você vai ali em Beginners e coloca em Clank. Você vai ganhar 7 dias de Gold. Você vai ganhar 10 dias de Ball. Blast of Light, né? E 7 dias de Scrolls. Esse evento aqui também, pessoal, ó. Ele também é do dia 16 de janeiro, né? Deixa eu ver. Até dia 6 de fevereiro. Esse aqui é do Returns. Esse aqui é dia 6 de fevereiro. Então você criou sua conta, até dia 6 de fevereiro você tem aí de boa. Aqui a mesma coisa. Atenção. As recompensas podem ser uma vez por conta e elas serão deletadas em 30 dias. Então por que você vai criar uma conta agora pra pegar esse Beginners? Se você pode criar essas contas possivelmente pro Speed Server dia 6, né? Antes da manutenção dia 6 de fevereiro. Vamos supor que você quer criar 10 contas novinhas pra ganhar 7 dias de Gold. Espera chegar dia 6 antes da manutenção. Tem que ser antes da manutenção, tá? E você pega e resgata 7 dias. Aí vai durar um mês. Aí você também vai resgatar aqui o New Season mais 3 dias. Totalizando 10 dias já. Então dá pra tentar garantir chegar até o Speed Server. Então isso é bem legal. Então não tem por que você tentar resgatar isso agora, tá? De Beginners. O Returns eu não vou dar muita explicação. É pra quem tá retornando no game. Tem a data aqui escrita, né? Eu falei no vídeo passado sobre isso. Aí, pessoal. Só diferente dessa lógica toda, tá? Diferente de tudo isso que eu falei pra você. Esperar, né? Espera, pessoal. Pega no último dia do evento. Caso você for pensar no Speed Server e tal. Esse daqui é diferente. O Boost Items Supply já é uma lógica toda diferente. Por quê? Você joga uma hora por dia, tá? Uma horinha por dia. E você pega o Special Boost Package gratuitamente. Então você clica todo dia aqui no site. Então você todo dia pode garantir o Wizard Ring, Talisman of Ascension 2 por um dia e Blast of Light por três dias, tá? Então, todo dia você vem aqui no site. Esse aqui, pessoal, seja qual conta for. Vem aqui no site. Coloca em Claim. Vai ali no site de novo. Coloca em Claim. Vai ali no site. Pô, do dia 16 de janeiro a dia 6 de fevereiro, você vai ter 21 dias, pessoal. 21 dias de Talisman of Ascension 2 e Wizard Ring. Fora que vai ser 60 e poucas balls aí, Greeters, né? Ball pra caramba. Golaço, né? Então isso vale super a pena você pegar todo o dia, tá? Então esse aqui, diferente dos outros, peguem todo dia. Só que tem uma coisa, né? Vamos lá. Se você criar uma conta, isso pensando agora no Speed Server, de Beginners Rewards. Você criou sua conta, pegou 7 dias, 10 balls e 7 scrollzinhos. E você foi lá, criou, tá no X Shopping e pô, caramba, vou pegar nessa conta que eu tô pensando pro Speed Server esses itens aqui também. Vai lascar. Por quê? Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você pega esses itens aqui e tem a chance de expirar esses itens aqui de 7 dias, ou ao contrário, né? Porque se você tá avisando jogar no Speed Server, você vai ter que fazer essa conta no último dia, pra ficar o mais tempo possível o período do Gold, né? Então não vai dar pra você aproveitar esse evento, né? Isso pensando no Speed Server. Esse aqui meio que vai ficar inútil. Porque você não vai criar sua conta. Você quer pegar 10 dias no total. Beginners e 3 dias aqui no New Season. 10 dias totalizando, né? Enfim, deu pra vocês entenderem, né? Então essa Boost Itens Supply vai servir mais pras suas contas já existentes, igual o meu WW ali como principal. Todo dia eu venho aqui, resgato e vou adquirindo. Aí tá, eles o Mascente, o Wizard Ring, vou deixando lá, né? No X Shopping, tá? E aqui ele fala, né, ó... Pra você participar, você tem que jogar 60 minutos um dia antes. Então, se você jogou hoje uma hora, amanhã você resgata o dia hoje de uma hora, tá? Então funciona mais ou menos dessa forma aí. Sempre você resgata do dia anterior, beleza? Mas a dica é essa, pessoal. Em resumo, esperem, não tenham pressa. Deixa aí rolar, o evento fica até dia 6 de fevereiro. Então, dia 6 de fevereiro, antes da manutenção, vocês vão e resgatam esses itens aqui. A primeira coluna e a segunda coluna, tá? E pronto. Problema resolvido. Tá com o Gold Channel até março aí no X Shopping, sem ter o risco de sumir. Pode ser que o estagiário esqueça, como eu mencionei pra vocês, mas não dá pra gente arriscar, né? Então, eu vou fazer isso. E eu, nas minhas contas, vou criar algumas contas pro Speed Server, e no dia 6 eu resgato tudo isso aí e golaço, né? E fora que quando anunciar o Speed Server, possivelmente a WebZen vai dar mais 3 dias ou 7 dias de Gold também. Então, vai totalizar mais dias ainda, né? Se tudo der certo e o prazo bater tudo bonitinho, golaço. Vai ter bastante dias aí garantidos pra jogar o Speed, né? Então, isso aí é bem bacana. Já é uma boa economia. Pra galera que joga free-to-play, então, melhor ainda, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando também, pessoal, eu tenho parceria aí com a Portal dos Créditos. Se você for comprar WCoin, seja pro Huawei One, pra um possível Speed Server, usa o cupom GAMA. Tá na descrição do vídeo, tá? Você ajuda muito o canal, além de pegar um descontinho aí nos coins, tá? Portal dos Créditos aí, 100% parceiro aqui do canal, hein? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.